Vamos falar do melhor chocolate do Brasil? O melhor chocolate do Brasil é Cacau Show! Cacau Show pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. Um show de cacau. Olha que beleza, gente! Cacau Show! Acho que é legal deixar tudo aqui, ó. Cacau Show pra você é uma beleza, gente! Semana da Secretária! Continua a promoção, viu? Olha que bacana! Continua essa super promoção. Cacau Show pra você! Essa caixinha gourmet e rosa de bombom. Olha que delícia, gente! Olha que lindo que tá esse chocolate! É maravilhoso! Você merece, viu? Neto, eu posso ir também buscar uma caixinha dela? Mesmo não sendo secretário? Pode, pode! Não tem problema! Passa na Cacau Show! Garanta o seu, porque tá com uma promoção linda! O valor maravilhoso e o sabor, hein? Ó, que lindo! Tem também a rosa! A rosa tá maravilhosa! Dá uma olhada na rosa aqui do lado! A rosa também tá linda pra você presentear! Pra você presentear! Olha que bonito, gente! Dá uma olhada! Ó, que beleza! Que rosa linda! Gostou? É lindo, né? Maravilhoso! Passa na Cacau e garanta o seu! Continua o festival de trufas da Cacau Show também! Uma mais deliciosa que eu já vou abrir uma trufa aqui pra vocês! Só que eu já quero, antes eu quero falar da campanha de arrecadação de brinquedos que a Cacau está fazendo também! Você tem um brinquedo, eu vou te dar um conselho! Pega o seu filho, pega a sua filha, vá até a Cacau Show, né? Peça pra ele, isso é muito importante! Filhão, vamos separar um brinquedo pra doar? Ele vai ser doado pra uma criança que gostaria muito de ter um brinquedo! Aí você faz o seu filho ou sua filha fazer esse gesto tão importante de empatia, um gesto aí de amor! Ele vai pegar o brinquedo, pai, quero doar essa bola, pai, quero doar esse carrinho! Vão lá na Cacau Show, pode ir na Cacau Show até o dia 3 do 10, tá? Você faz a doação, ainda ganha uma trufa, gente! Pra cada brinquedo doado, você vai ganhar uma trufa e o seu filhão vai ficar feliz da vida! Esse pensamento, essa atitude é tão legal de você proporcionar esse bem-estar, não só pra criança que vai receber, mas o bem-estar pro seu filho também! Pra ele entender que nós devemos fazer pelo próximo, pelo amor ao próximo, tá bom? Doe o brinquedo na Cacau Show! Festival de trufas, ai que delícia! Ai, eu quero, eu quero, eu quero! Vou comer da Netflix, Maria! Netflix são quatro chocolates! Hoje eu vou comer isso aqui, ó! É o Festival de Trufas, gente, da Cacau! Ai, 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 ui, ui, hein? É uma mais gostosa que a outra! E essa da Netflix, que o Neto vai saborear hoje... Ai, 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 ui, ui, hein? É uma coleção especial pra você maratonar as suas séries, degustando as trufas temáticas das séries da Netflix! Olha que legal, gente! Essa aí, Neto, são quatro chocolates pra você... Quatro chocolates numa trufa só, viu, gente? Olha lá! Ó, quatro chocolates deliciosos do melhor chocolate do Brasil, que é Cacau Show! Então você passa por lá e já aproveita e compra, né? Aí a trufa temática da sua série preferida da Cacau Show, pra você poder assistir a sua série degustando as trufas da Cacau Show! Atende por delivery também, gente, no 997016413, tá certo? Conheça a loja, porque a loja tá linda! Ali na Avenida 31 de Março, número 310, na Pauliceia, dentro do Suns Club, tá? Então participe, passe por lá, participe da campanha também de doação de brinquedos, você vai adorar! É isso aí, gente! Muito bom!